Toda a vida que existe nessa grande mancha descrita vai sofrer alguma interferência biótica. Isso quer dizer que vai conviver com um barulho que não convive hoje, vai conviver com uma qualidade do ar que não convive hoje, vai conviver com uma temperatura que não convive hoje. Esses elementos vão ser todos modificados pela retirada dessa grande área verde e pela emissão do próprio grande complexo de mineração. Para além disso, você tem o trânsito ainda, a conexão entre as áreas verdes de fora da Belo Horizonte com as áreas verdes que fazem esse grande mosaico de preservação. E seria a interrupção disso, trocando regime e até cultura de diversas espécies, por exemplo, de ave fauna. O Complexo Minerário da Taquariu Mineração S.A., a Tamisa, na Serra do Curral, vai ser implantado em uma área com 1.109 espécies de plantas listadas. Dessas, 121 estão em listas de espécies ameaçadas de extinção. O dado está presente no parecer publicado no site da própria mineradora. A gente está na divisa entre o Parque Estadual do Baleia e o Parque Municipal do Mangabeiras. Atrás de mim, a gente tem o próprio paredão da Serra do Curral e mais alto atrás, a gente tem o Pico Belo Horizonte. A gente tem aqui à nossa direita já uma atividade que foi paralisada, que é a empabra. A gente teria logo na sequência dela a instalação da Cava Norte, da Mineração Taquariu, e bem na encosta do Pico Belo Horizonte, começando cento e pouquinhos metros do ponto mais alto do pico, e isso quer dizer ainda na própria encosta do Pico Belo Horizonte, a gente vai ter a instalação da Cava Oeste. O primeiro impacto que é a retirada da vegetação e os danos nos recursos hídricos superficiais, né? E essa é uma bacia conhecida como bacia de aguinhas. Então são muitas águas mesmo, é uma vazão muito grande de água superficial que a gente já vai perder com a própria instalação. A gente tem parte das instalações da Mineração Taquariu sob o mesmo terreno onde passa a adutora da Copasa, que hoje abastece Belo Horizonte, que vem do sistema Rio das Velhas, que é a captação de Bela Fama. A gente, para além disso, tem um problema de gestão estratégica dos recursos hídricos, porque a gente tem medidas que estão sendo implementadas daquele acordo da Vale com o Estado de Minas Gerais, pós rompimento da mina Corrego de Feijão, lá em Brumadinho, da Vale. E uma das medidas para garantir a segurança hídrica é a perfuração e construção de poços exatamente na mesma região, na Fazenda da Cruz, aonde esse licenciamento também quer entrar. E a gente sabe que mineração no quadrilátero, que eles chamam ferrífero e que é o nosso aquífero, implica em rebaixamento de lençol freático. Sempre, porque a gente está falando de um dano direto ao próprio aquífero. Perdas que poderiam ser evitadas com o tombamento da Serra do Curral. O processo, inclusive, já está em curso e parado em trâmites burocráticos. O Estado vem protelando, o estudo já está pronto. Ele foi feito com um processo de participação razoável. O Estado, inclusive, acompanhou. Quando ele passou por dentro do IEFA e foi chancelado pela parte técnica do IEFA e ia ser colocado para a votação do Conep, a gente tem a queda da presidente do IEFA. E, desde então, o que a gente tem é atraso de reunião, medida pedindo para alteração do próprio dossiê, a alegação de que o dossiê é um dossiê que está incompleto porque ele não considera a questão econômica. Então, a gente vai ter diversos desvios administrativos que estão atrapalhando esse tombamento acontecer. E é uma coisa que pode, sim, ajudar a resguardar ainda o que a gente tem aqui de elementos e de riqueza natural. Os representantes das secretarias de Estado de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico e de Governo que participaram da votação do COPAN para decidir sobre a implantação do projeto, votaram favoravelmente à mineradora. Em audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no dia 5 de maio de 2022, a secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Carvalho, defendeu o projeto e disse que a aprovação ocorreu de maneira legal. Obrigado.